É meu Deus no céu e meu carro no chão É meu Deus no céu e meu carro no chão É meu Deus no céu e meu carro no chão E meu carro no chão E meu carro no chão Eu tô na rua, é borracha Motorzão roncando, ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feia E o asfalto é o império, é onde eu virei rei Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista Jogo o tapete vermelho que vai passando o artista As vagabunda me amam, aonde eu chego é hipop E aí quem é esse bop? We don't have to go out Welcome to my house Welcome to my house Morning comes and you know that you wanna stay